Música Muito bem, muito bem, eu sou João Franzinho, jornalista do Sindicato Metaluxo de Guarulhos e região. Me encontro hoje na escola Data Brasil. Data Brasil é uma escola bem colada ao sindicato, fica na rua Heresimus 202, centro de Guarulhos. Uma escola técnica. O Brasil precisa formar milhões de técnicos, precisa qualificar a mão de obra, sobretudo na área da indústria, por várias razões. Especialmente porque o trabalhador qualificado ganha mais, então melhora seu padrão de vida. Vou falar com a Ariane Oscar Balester Pereira Fante, que é gestora da Data Brasil e parceira desde 2003 do sindicato. Tudo bem com você, Ariane? Oi, tudo bem, prazer falar com vocês e falar diretamente ao trabalhador, que realmente a qualificação hoje é a grande diferença. Você se qualificar, você automaticamente tem esse resultado no seu salário, acho que é o que todo mundo quer. E esse estudo que você citou, nós estávamos esperando há um bastante tempo. Com a pandemia ele acabou não saindo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E saindo realmente, esse estudo ele prevê que até 2025 o Brasil vai precisar de quase 10 milhões de trabalhadores qualificados. Só em São Paulo são 3 milhões. E pelo número de pessoas que vêm estudando, isso não vai alcançar. Então as pessoas precisam entender que qualificação é o caminho sim. Perfeito, Ariane. Agora, a qualificação aqui é um ambiente industrial, com máquinas, onde as pessoas aprendem ofícios ligados à indústria, digamos assim. Aqui, basicamente, me cite quatro ou cinco cursos que são os principais aqui da Escola Data Brasil. Olha, nós temos aqui os cursos técnicos, que são cursos homologados pelos órgãos de educação. Dos técnicos, nós temos a mecânica industrial, eletrônica industrial, edificações e segurança do trabalho. Mas nós temos também pacotes de cursos livres, que não depende necessariamente da pessoa já ter ensino médio, como é o caso do técnico. Que é o caso de auxiliar de manutenção em máquinas operatrizes. A partir de pacotes de eletrônica, de elétrica. Então a pessoa pode vir e aprender aqui a profissão de tornearia mecânica, por exemplo. E tudo que depende para ela poder chegar em um torno mecânico, ou CNC, que é a parte mais automatizada. Então, por exemplo, ela precisa de controle de medidas, desenho técnico. Para ela poder trabalhar em uma empresa em larga escala, ela precisa saber fazer a peça, medir a peça, montar de forma perfeita, para justamente poder sair em larga escala. Então, aqui na escola, nós temos cursos desse tipo e vários outros. Perfeito. Ariane, há uma coisa chamada empregabilidade. É importante estudar, mas pouco adianta, do ponto de vista prático, eu estudar e não conseguir emprego. Então, eu queria saber se vocês têm uma medida, uma espécie de avaliação dos que saem da escola, formados em direção ao mercado de trabalho, sem empregabilidade efetiva. Se vocês têm um retorno do mercado nesse sentido. Mais de 90% dos nossos alunos trabalham na área hoje. Então, muitos já vêm das indústrias, já trabalham, mas com a qualificação que ele alcança, ele passa a trabalhar na área exatamente, na área que ele estudou. Então, mais de 90% dos nossos alunos, quando saem da escola, já saem trabalhando na área. Mesmo que ele seja um jovem, carteira branca, primeiro emprego, ele tem facilidade para arrumar um trabalho numa indústria? Aumenta muito as chances. É isso que as pessoas precisam até do estudo que a gente citou. Quanto mais qualificação, mais chances ele vai ter. Perfeito. Ariane, gestora da escola Data Brasil, ao lado do sindicato, no centro de Guarulhos. Vamos falar agora para os sócios do sindicato. Porque o sindicato procura beneficiar seus associados, seu quadro associativo. E uma forma de beneficiar, além de propiciar uma escola no centro da cidade, com facilidade de transporte, etc., etc., são os custos. Para o trabalhador associado, qual é o desconto nos cursos? Ou não existe um padrão? Existe. Para quem é associado ao sindicato dos metalúrgicos, o aluno tem 55% de desconto. Quem é da base metalúrgica e não é associado tem 52%. Então, para quem é associado, ele tem um desconto maior, sim. Muito mais fácil a forma de pagamento, fora que é facilitado. Então, vai ser muito fácil para ele estudar se ele tiver realmente a fim de se qualificar. É aqui o lugar. Agora, o dependente. Às vezes, o camarada está 45, 50 anos, já tem filhos de 17, 18 anos. Se ele quiser fazer o curso aqui, ele também tem descontos? Claro. O desconto é estendido aos dependentes. traz a comprovação que o seu dependente vai ter o mesmo benefício. Ariane, as empresas, vamos supor, eu venho aqui, eu faço um curso, custa R$ 300,00, eu quero parcelar em cinco vezes. Isso é descontado em folha ou vocês emitem um boleto? Qual é a parte prática dessa cobrança? Tem várias formas de pagamento. Não tem a questão de desconto em folha, mas toda forma, tudo que for definido aqui, nós podemos parcelar, fazer em boleto, sem problemas. Ou cartão de crédito, tem várias formas aí para facilitar. Bom, o mercado oferece de tudo e nem tudo que o mercado oferece presta. Há muitas escolas que não têm certificação e, portanto, você aprende e tal, mas um certificado sempre acrescenta algo, aquilo que você aprendeu, como diz o povo, significa um plus a mais. No caso aqui, a escola é certificada e mais, pergunto, o aluno sai daqui diplomado com certificado técnico? Sim, aqui os nossos cursos, até por ser técnico, nós somos homologados pelos órgãos de educação, então o aluno sai diplomado, sim. E curso livre, não tem isso, então o aluno sai com seu certificado ao término do curso. Bom, hoje nós estamos conversando, é dia 12 de dezembro, esse vídeo irá ao ar dentro de três ou quatro dias, e aí as pessoas já estão pensando no Natal, ano novo, etc. Portanto, no finalzinho do ano, dificilmente a pessoa fará matrícula em algum curso. Portanto, a ideia é que se iniciem cursos a partir de janeiro, chamado curso de férias. Haverá curso de férias aqui na Escola Data Brasil? Sim, nós temos cursos de duas semanas. 40 horas, duas semanas corridas. Então nós teremos agora no final de janeiro, como curso de férias, todos os dias por duas semanas, cursos de NR10, tornearia mecânica, CNC, AutoCAD, controle de medidas ou metrologia, o pessoal escolhe o nome aí, e desenho técnico. Perfeito. Esses cursos são presenciais ou são à distância? Esses são presenciais, mas nós temos cursos de forma online também, assim como cursos técnicos também de forma à distância. Vários cursos, todos homologados. Perfeito. Eu sou um trabalhador qualificado, mas eu tenho uma deficiência na área de informática, por exemplo, de domínio de coisas básicas, de redes sociais, etc. Vocês propiciam esse tipo de aprendizado? Cursos de curta duração e a um custo baixo, vantajoso para o trabalhador? Super acessível. Então nós temos cursos de informática, pacotes, como eu vinha dizendo, cursos livres também na área de informática, cursos profissionalizantes na área de escritório. Então, para quem precisa, está realmente por dentro do que acontece no mercado de trabalho, não só na ferramenta industrial em si, o que a gente chama de transversal, que está em volta para fazer com que o profissional fique melhor. Nós temos, sim, como pacotes de informática, tanto básicos como mais avançados e rápidos. Então isso também, e valores muito acessíveis também. Fale mais um pouquinho sobre esse pacote de informática, o que ele oferece basicamente, cinco ou seis itens, e a que custo, e outra coisa. A duração do curso, porque hoje o tempo a gente mede em minutos, para não dizer em segundos, então nós estamos correndo sempre para lá e para cá, e acaba não tendo tempo. Então alguns desses cursos, custos e a sua duração. Nós temos um curso de seis meses, onde tem os programas principais que hoje o mercado de trabalho pede, que no caso é o Windows, o Word, Excel, PowerPoint e Internet. Esse é o pacote que a gente chama de informática básica, duração de seis meses. E o preço para associado, ele está a R$ 129,00 por mês. Só para o senhor ter uma ideia, como é em conta. Perto de outras escolas, é menos da metade do que o pessoal costuma cobrar para um pacote desse. Mas se eu quiser fazer um curso específico de redes sociais, por exemplo, eu quero me especializar, ou ter um conhecimento mais aprofundado e prático, do Instagram, por exemplo, ou do Facebook. Vocês propiciam também, ou não? Sim, nós temos cursos, não só dentro dos pacotes, como eu quero fazer um curso específico para o que a minha empresa pede ou para a minha necessidade. Nós temos cursos VIPs montados de acordo com a necessidade do cliente. Bom, eu penso que já falamos suficientemente com a Ariane Oscar Balester Pereira Fante, tem que ler aqui porque o nome é cumprido, e ela vai me dizer o endereço exato da Escola Data Brasil, no centro de Guarulhos, e um telefone de contato, um e-mail ou um número de WhatsApp. Ok, aqui é a Rua Harry Simonsen, 188 Centro de Guarulhos, ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos, e o melhor telefone, que é o nosso WhatsApp também, é o 2440-6000. 2440-6000. Perfeito. Muito obrigado, Ariane, muito obrigado a sua assistente que nos acompanhou aqui, obrigado ao Cláudio, obrigado a Ariane, a outra Ariane, que é a Ariane Soares, da Agência Sindical, e você, trabalhador e trabalhadora, saibam que o saber faz a diferença, o conhecimento faz a diferença na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida familiar, e, sobretudo, na sua vida profissional. Portanto, em havendo chance de estudar, não deixe de fazer.